Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como baixa e como instala o Fortnite no celular. A primeira coisa que a gente vai fazer é tá abrindo o Chrome e já dentro do Chrome você vai digitar epic.download na barra de pesquisa e vai clicar no ir que você vai ser redirecionado direto pro site oficial de download da Epic Games de Android. Agora aqui dentro vamos rolar um pouco a tela pra baixo e vamos clicar nesse botão aqui de instalar no Android. Aqui vai aparecer essa mensagem que pode acabar te assustando um pouco, mas fica tranquilo que essa mensagem é padrão pra qualquer app que você baixa pelo navegador. Então aqui vamos clicar em fazer download mesmo assim pra prosseguir com a instalação. Download concluído, então agora clique no abrir. E agora galera, eles vão tá pedindo pra gente tá ativando o negócio lá nas configurações do Chrome. Então vamos clicar em configurações e aqui a gente vai clicar em cima do autorizar permissão que precisa tá ativado pra gente conseguir baixar Epic Games no nosso celular. E bom galera, agora pra finalizar, vamos clicar em instalar que esse é o último passo. E pronto, app instalado, a Epic Games foi instalada no nosso celular, então agora é só abrir ela. Agora já dentro da Epic Games no Fortnite, vamos clicar no botão de instalar, vai iniciar o download do Fortnite, então agora é só aguardar. Eles vão pedir pra gente entrar nas configurações da Epic Games pra autorizar a instalação de apps desconhecidos. Então vamos clicar em configurações e vamos clicar em autorizar permissão. Autorizada a permissão, a gente já pode instalar o Fortnite, então clique no instalar. Pronto, tá instalando o Fortnite e assim que terminar eu volto com vocês. Pronto galera, terminou a instalação, então agora clica no abrir pra entrar no Fortnite. Assim que você entrar no Fortnite, vai iniciar outro download e agora um bem demorado. Então quando ele terminar também, eu volto com vocês. Pronto, terminou o download, foi um download bem demorado, mas agora a gente já pode fazer login na nossa conta ou criar uma conta, caso você não tenha. Então vamos clicar em fazer login com a Epic Games. E aqui vai ter a opção de entrar em uma conta, então se você já tem uma conta na Epic Games, você vai clicar em entrar e vai logar na sua conta. E logo abaixo tem a opção criar conta, então se você nunca baixou a Epic Games, nem no PC, provavelmente você não tem uma conta. Então se você não tem uma conta da Epic Games, clica nessa opção pra tá criando ela. E eu vou tá clicando nela pra criar uma conta junto com vocês. E bom galera, aqui eles vão pedir pra gente colocar a nossa data de nascimento. Então coloca aí a sua data de nascimento. E agora nessa próxima etapa, você vai precisar colocar o seu e-mail, seu nome, vai criar o nome de exibição, que é basicamente seu nickname, e também vai criar uma senha. Pronto galera, já fiz todos os passos. E aqui você vai precisar marcar a última caixinha pra prosseguir com a criação da conta. Então feito isso, você vai clicar em continuar. Agora eles vão enviar um código de verificação no e-mail que você acabou de usar pra criar sua conta. Então vai lá, pega o código, digita aqui e verifica a sua conta. Agora eles vão pedir pra gente confirmar a nossa conta, então basta você clicar em continuar. E tá aí galera, já baixamos e instalamos o Fortnite. Vamos clicar em aceitar aqui. E pronto galera, já tô até no lobby do Fortnite. Então agora é só aproveitar. Então é isso galera, esse foi o vídeo ensinando a como baixar e instalar o Fortnite no celular. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.